Samos um do outro Assim sempre será O nosso amor é eterno Como o sol e o mar Samos um do amanhecer Eu e você, noite de lua Samos um do amanhecer Eu e você, noite de lua Como brilho o sol Num mar que não tem fim E como um farol Na escuridão surgi Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Oh trem Oh trem Oxe Só no chinelo Voar em mim Voarei no céu Como um beija-flor Escrevi no mar Escrevi no mar Frases de amor Se o amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Tudo eu te dou Se o amor é tudo Oh simbora O simbora E meu lindo Aí a leira do Lima Gravando ao vivo E acordos Vamos simbora Brasil Oxi Boa É bem assim Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, moleque, remora mais eu Seu marido é ruim, é bonura e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim e não é bom companheiro Você merece amor puro, sem limite de dinheiro Vou te dar muito carinho, respeito e muito amor Na cama chegou juntinho, minha fama é de pegador Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, moleque, remora mais eu Seu marido é ruim, é bonura e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é mal acabado e você sempre destaca Ele não te leva no shopping, porque ele é um bom de vaca Larga esse homem frouxo e vem morar aqui comigo Aqui tem café no muro e sou homem de saco roxo Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, remora mais eu Seu marido é ruim, é bonura e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, é bonura e eu sou mais gostoso Quero tanto o seu amor, quero ter você de volta Sem você aqui comigo, a solidão não me solta Lembro que na primavera, pegava flores pra você No verão a gente viajava, impossível esquecê-la Se ela não me quiser mais, sei que vou enlouquecer E meu amor eu não aguento, tô indo atrás de você Boa, boa Andorinha Boa, boa sem parar, sei que nunca está sozinho Está sempre com seu par, assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém, eu sou tudo e muito mais coladinho Com meu bem Boa, boa Andorinha Boa, boa sem parar, sei que nunca está sozinho Está sempre com seu par, assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém, eu sou tudo e muito mais coladinho Sozinho não sou ninguém, eu sou tudo e muito mais coladinho Estou bebendo, estou largado, feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais, sei que vou enlouquecer E meu amor eu não aguento, tô indo atrás de você Boa, boa Andorinha Boa, boa sem parar, sei que nunca está sozinha Está sempre com seu par, assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém, eu sou tudo e muito mais coladinho Com meu bem Boa, boa Andorinha Boa, boa sem parar, sei que nunca está sozinha Está sempre com seu par, assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém, eu sou tudo e muito mais coladinho Com meu bem A Leildo Lima, na pegada do Brasil Ô, treino, vamos embora Oxi Obrigado, meu Deus, pelo meu segundo trabalho, Deus Porque você me olha e não fala nada Eu sei que é você pela respiração E dois apaixonado pela madrugada Eu sou a batida do seu coração Menina, eu não sei onde é que você mora Me fala onde é que eu vou buscar agora Folhinho maravilhoso e gostoso Como que a gente fez Eu tô falando sério, só vou falar Só mais uma vez Alô, paixão Diga que me ama Oh, não Se foi o amor da gana Alô, paixão Desliga e vem aqui Oh, não Desliga e vai dormir Arrocha as tacletas, vambora Oxi Por que você me olha e não fala nada Eu sei que é você pela respiração É dois apaixonado pela madrugada Eu sou a batida do seu coração Menina, eu não sei onde é que você mora Me fala onde é que eu vou buscar agora Folhinho maravilhoso e gostoso Como que a gente fez Eu tô falando sério, só vou falar Só mais uma vez Alô, paixão Diga que me ama Oh, não Se foi o amor da gana Alô, paixão Alô, paixão Alô, paixão Desliga e vem aqui Oh, não Desliga e vai dormir Alô, paixão Diga que me ama Oh, não Se foi o amor da gana Alô, paixão Desliga e vem aqui Oh, não Foi o amor da gana Rocha e vem Um abraço pro meu empresário Roberto Rocha E meu amigo É o menino que tá carregando O aleio do lema pro Brasilzão Oh, meu velho Mas uma noite que vem E eu aqui sem ninguém Um coração no sufoco De amor quase louco Espere e ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim E eu sozinho nessa casa A solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o doco e baixa longe E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele paca Chuta o pau da barraca E deixa o coração de lado Já pedi meu coração Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Mas ele insiste em bater Na mesma tecla e dizer Que ela é tudo que quer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona E quando ele se apaixona Bate o doco e baixa longe E vira burro empacado E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele paca Chuta o pau da barraca E deixa o coração de lado Oh, separada, vamos embora Aí sim Que sonzeiro, hein, menino? Sou um cara apaixonado Nesse tal de som Que quando mais arrojado Mas eu acho bom Quem quiser brigar comigo E me deixar irado É falar mal do meu sonho E deixar de ligado Sou um cara apaixonado Nesse tal de som Que quando mais arrojado Mas eu acho bom Quem quiser brigar comigo E me deixar irado É falar mal do meu sonho E deixar de ligado Se eu tô tirando onda Num carranco importado Tô que sou ligado Deixa, se eu tô lá no bodeco tomando chope gelado, tô com o som ligado E deixa, se eu tô tirando onda de pre-boy empresário, tô com o som ligado E deixa, se eu tô tirando onda com as gatinhas do meu lado Arrancha aí meu véi Aô, Guina Produções, vamos embora meu véi Sou um cara apaixonado nesse tal de som, que quando mais arrojado mais eu acho bom Quem quiser brigar comigo e me deixar irado, é falar mal do meu sonho e deixar de ligado Sou um cara apaixonado nesse tal de som, que quando mais arrojado mais eu acho bom Quem quiser brigar comigo e me deixar irado, é falar mal do meu sonho e deixar de ligado Se eu tô tirando onda num carranco importado, tô com o seu ligado E deixa, se eu tô lá no boteco tomando um chope gelado, tô com o seu ligado E deixa, se eu tô tirando onda com as gatinhas do meu lado, deixa Se eu tô tirando óleo de pé, boy, empresário Se eu tô tirando onda num carranco importado, tô com o seu ligado E deixa, se eu tô curtindo onda só tomando um chope gelado, tô com o seu ligado Então deixa, se eu tô tirando onda com as gatinhas do meu lado Se eu vou lá na praia, a cortina, sal de lé, a rocha é vinda É o Aguinaldo Produções, meu véi Levando a Leandro Lima de São Paulo pro Brasil, vamos embora, meu rei Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha, minha, meu amor Minha, minha, meu amor Minha, 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 meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo Não voltar Se você quiser me dar um castigo Já chega, amor Olha que pode voltar Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha, 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 meu amor Minha, 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 meu amor Minha, 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 meu amor Música Música Aô, cachaçinha ruim Basta um limão na estranha e mistura Se não, não desce, não morrem Eu vou beber cachaça pra esquecer você Eu vou beber cachaça até o amanhecer Eu vou beber cachaça até não parar em pé Eu vou beber cachaça pra esquecer essa mulher Eu vou beber cachaça pra te esquecer Eu vou beber cachaça até o amanhecer Eu vou beber cachaça até não parar em pé Eu vou beber cachaça pra esquecer dessa mulher Ela foi embora e me deixou abandonado Por causa desse amor, sou ando bem agado Eu vou encher a cara aqui nesse forrozão Eu vou beber cachaça pra esquecer dessa mulher Eu vou beber cachaça pra esquecer você Eu vou beber cachaça até o amanhecer Eu vou beber cachaça até não parar em pé Eu vou beber cachaça pra esquecer dessa mulher Eu vou beber cachaça pra esquecer você Eu vou beber cachaça até o amanhecer Eu vou beber cachaça até não parar em pé Eu vou beber cachaça pra esquecer essa mulher Eu vou beber cachaça pra te esquecer Eu vou beber cachaça até o amanhecer Eu vou beber cachaça até não parar em pé Eu vou beber cachaça pra esquecer essa mulher Oh, baleazinha, chega aí, chameguinho, forró Arrocha, meu velho, trem Vou beber cachaça e ajudo com a mãe Eu vou beber cachaça pra esquecer você Eu vou beber cachaça até o amanhecer Eu vou beber cachaça até não parar de pé Eu vou beber cachaça pra esquecer essa mulher Eu vou beber cachaça pra esquecer você Eu vou beber cachaça até o amanhecer Eu vou beber cachaça até não parar de pé Eu vou beber cachaça pra esquecer essa mulher Ela foi embora e me deixou abandonado Por causa desse amor eu só ando embriagado Eu vou encher a cara aqui nesse porrozão Eu vou beber cachaça pra esquecer essa paixão Eu vou beber cachaça pra esquecer você Eu vou beber cachaça até o amanhecer Eu vou beber cachaça até não parar de pé Eu vou beber cachaça pra esquecer essa mulher Eu vou beber cachaça pra esquecer você Eu vou beber cachaça até o amanhecer Eu vou beber cachaça até não parar de pé Eu vou beber cachaça pra esquecer essa mulher Eu vou beber cachaça pra esquecer você Eu vou beber cachaça até o amanhecer Eu vou beber cachaça até não parar de pé Eu vou beber cachaça pra esquecer essa mulher Eu vou beber cachaça pra esquecer você Eu vou beber cachaça até o amanhecer Eu vou beber cachaça até não parar de pé Eu vou beber cachaça pra esquecer essa mulher Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gadinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gadinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelho e pode rebolar Bate palma, mexe a bundinha Bate palma, mexe a bundinha Bate palma, mexe a bundinha Faz manivela Bate palma, mexe a bundinha Bate palma, mexe a bundinha Bate palma, mexe a bundinha Faz manivela Vamos embora Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gadinhas que chegou para ficar Bate palma, mexe a bundinha Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gadinhas que chegou para ficar Bate palma, bate palma, mexe a mão no joelho e pode rebolar Bate palma, mexe a bundinha Bate palma, mexe a bundinha Faz manivela Bate palma, mexe a bundinha Bate palma, mexe a bundinha Eu tô de boa, eu tô corizado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, eu tô com nada Eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu minto mesmo, pego mesmo, abraço mesmo Beijo mesmo, laço mesmo, pego mesmo Meto, medo, menina pavorando Todo homem quer, eu tô mentindo É pra pegar a mulher Eu minto mesmo, pego mesmo, abraço mesmo Beijo mesmo, laço mesmo, meto, medo Pego mesmo, menina pavorando Todo homem quer, eu tô mentindo É pra pegar a mulher Essa menina apavora, essa menina apavora Essa menina apavora, essa menina apavora Eu tô de boa, eu tô coisado, eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina apavorou, apavorou, pavorou, menina apavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, eu tô com nada, eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina apavorou, apavorou, pavorou, menina apavorou, pavorou, pavorou Eu mito mesmo, pego mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, laço mesmo, beijo mesmo, pego mesmo Menina apavorando, todo mundo quer, eu tô mentindo pra pegar a mulher Eu mito mesmo, pego mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, laço mesmo, pego mesmo, beijo mesmo Menina apavorando, todo mundo quer, eu tô mentindo pra pegar a mulher Essa menina pavora, essa menina pavora Essa menina pavora, essa menina pavora Eu mito mesmo, pego mesmo abraço, mesmo beijo, mesmo laço, mesmo beijo, medo, pego mesmo Menina pavorando, todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar a mulher Eu mito mesmo, pego mesmo abraço, mesmo beijo, mesmo laço, mesmo beijo, medo, pego mesmo Menina pavorando, todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar a mulher Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina pavora, essa menina pavora Parará, papá, parará, pa, pa, parará, papá, parará Essa menina pavora, essa menina pavora Além do seu olhar O que mais pode haver? Se eu não posso te amar Do que vou mais querer Você sempre foi um show Que atraiu a minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na soledão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas sei que vou Pagar um alto preço E nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas sei Que sempre estarei Na soledão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Amor, meu grande amor Não te mereço Mas sei que vou Pagar um alto preço E nunca mais Amar outra mulher Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu grande amor 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 Mar Amor No Amor 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 Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar Eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar Eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Eu sei que ainda vou pensar muito em você Mas distante daqui eu não pretendo chorar E nem tão pouco sofrer Você também irá pensar em mim bastante Como seu namorado, como seu amigo Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar Eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar Eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Eu sei que ainda vou pensar muito em você Mas distante daqui eu não pretendo chorar E nem tão pouco sofrer Você também irá pensar em mim bastante Como seu namorado, como seu amigo E como seu amor Como seu namorado, como seu amigo E como seu amor Como seu namorado, como seu amigo E como seu amor Você também irá salvation E como seu namorado, como seu Brasil E como seu amor E como seu amor Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Não dá pra mim Não dá pra dar, não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por ti Falei por mim, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não me entendeu Que eu sou um cãozinho adestrado E faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal domado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não me entendeu Mas você não me entendeu Que eu sou um cãozinho adestrado E faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal domado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu